Nesse novo capítulo que a gente vai intitulado Lady Faraday, a gente vai falar sobre a Lady Faraday, que ela faz a conexão final entre campos elétricos e magnéticos, e eu vou falar sobre, esse capítulo é dedicado a isso aí, a corrente de deslocamento, algo que a gente já viu, mais ou menos escondido no capítulo de condição elétrica do curso Eletromatismo 1, então, corrente de deslocamento é um segundo elemento que vai modificar um pouquinho as equações de Maxwell, a gente já viu isso aí antes, a gente vai relembrar isso, e finalmente com isso a gente culmina esse tema com as equações de Maxwell, que são as equações que descrevem toda a teoria. Bom, então, o que nós tínhamos até, o que a gente estudou no capítulo 5, tinha a magnetostática, se vocês lembram bem, este fez experimentos em sala de aula, um fio elétrico, o que ele mostrou é que, passando a corrente no fio, ele tinha aí uma bússola, vamos botar aí em perspectiva, olhando de cima, essa bússola tem uma agulhazinha magnética, olhando de cima aqui está o fio, onde circula a corrente, aqui está visto de cima a bússola, o que ele vê é que a agulha defletia e fazia isso aqui, essa é a direção das linhas de campo desse fio, agulhão de polo magnético, a gente viu que o polo magnético tende a ser aliado à direção do campo magnético, então com isso ele verificou, ele realmente confirmou que corrente elétrica produz campo magnético, ele desenvolveu toda a teoria que permite calcular o campo de distribuição de corrente, ou seja, a corrente elétrica gera campo magnético, na realidade o magnetismo, se você for olhar classicamente, ele é produzido pelas microcorrentes, o próprio magnetismo inerente na matéria é produzido pelas microcorrentes dos átomos, os elétrons em torno dos átomos, os elétrons, se você olhar o elétron como uma esfera que gira em torno de si próprio, é como se fosse uma corrente elétrica perpétua, girando e produzindo um efeito magnético, então tudo é corrente elétrica, tudo é carga elétrica em movimento, com algum estado de movimento que gera esse efeito. A questão é que nessa época, começa o século XIX, isso aqui é mais ou menos em 1820, 1822, nessa mesma época, Farrade, deixa eu colocar umas figuras aqui, também estava procurando uma conexão agora inversa, ou seja, será que um campo magnético, uma corrente elétrica, pode gerar outra corrente elétrica? Essa que é a pergunta, ou alternativamente, um campo magnético pode gerar uma corrente elétrica? Essa que é a pergunta. O campo magnético é corrente elétrica, então a pergunta é, se é uma corrente elétrica, que gera o campo magnético, também pode gerar uma corrente elétrica, alternativamente. então esse é o desenho do experimento que ele fez, certo? Mais ou menos, né? Ele tem aqui um solenóide, você vai olhar aqui uma pilha, e você circula a corrente nesse solenóide, e gera no eixo, né? Se você olhar aqui o eixo, nesse eixo, você vai gerar, aí, se você tem um o texto aqui, se você posso... está vendo, né? Eu acho que sim, talvez eu posso fazer algo assim. Então ele coloca aí um campo magnético longitudinal, né? Ele quer saber se alguma corrente vai sair no outro circuito, tá? Então é isso ele quer saber. Ele quer saber que isso aqui, que a corrente gera um campo magnético, saber se esse campo magnético vai gerar uma corrente em outro circuito. Então, fez vários experimentos, não foi bem sucedido na grande parte desses experimentos, mas ele ficou, quando ele aproximava esse solenóide, alguma deflicção ocorria nesse... nesse galvanômetro, né? Certo? Esse galvanômetro aqui, que você mede a corrente elétrica, né? Ou seja, como é que ele mede a corrente elétrica? Baseado no princípio de Faraday, uma corrente gera um campo magnético. Então deflete uma agulha magnética. Então essa é a medida, tem uma agulha magnética aqui no sistema que deflete, a medida que você passa a corrente no sistema. Então ele observava que, se você está com isso aqui parado, não acontece, mas se mexer, se você mover esse solenóide em relação a outro, uma corrente aparece. Então aí apareceu, olha, uma das grandes descobertas da humanidade, né? Ou seja, com essa descoberta, existe uma conexão nova que permite, em última análise, né? Com essa conexão, aparecem as ondas eletromagnéticas, que foram... observada depois, né? Com essa conexão importante. E prever isso. Para gostar um pouco mais desse experimento de Faraday, eu vou mostrar aqui um documentário que é disponível no YouTube, que vai elucionar um pouco mais a natureza do experimento de Faraday. e a natureza do experimento de Faraday. Um dos seus pesquisadores fez a breakthrough, o inglês, o Michael Faraday. Em 1821, ele construiu o primeiro protótipo de electricidade, e, 10 anos depois, o primeiro protótipo de generator. Em 1600, the English doctor and physicist William Gilbert published his work De Magneta. Using the mineral magnetite and a needle, he demonstrated the effect of magnetism. Gilbert was also the first to distinguish between magnetic and electrical phenomena. In 1767, another Englishman, Joseph Priestley, built his electrical machine in which friction produced electric sparks. Priestley had some intimation of the importance of the mysterious force. In Electricity, he wrote, one can place the strongest hope of new discoveries. There was another discovery, too, namely that the more sensational aspects of electricity could be a money spinner. Travelling showmen demonstrated the strange effects of electric currents, mysterious crackling, bright sparks, and, the climax of the show, a knife point that could ignite alcohol. Contemporary scientists remained aloof from these popular displays. They were more interested in the causes than in the spectacular effects. In 1789, Luigi Galvani, the professor of anatomy at Bologna in Italy, carried out experiments with frog's legs. If he touched the nerve fibers with two different metals, the muscles suddenly twitched. Galvani was convinced he was getting the frog's leg to demonstrate its animal electricity. He was wrong. Not long after, another Italian, the physicist Alessandro Volta, showed that two different metals were enough. You didn't need any animal parts. The effect could be greatly enhanced by putting acid between the two metal plates. On this basis, Volta developed the first battery. The voltaic pile was the first device to produce a continuous electric current. It was a decisive step in electrical research. The Englishman, Sir Humphrey Davy, was interested in the decomposition of materials by electrical means, a process known as electrolysis. At the Royal Institution in London, he demonstrated how a voltaic pile could be used to break down water into hydrogen and oxygen. A young member of the audience followed the famous chemist's lectures with particular attention. His name was Michael Faraday. A bookbinder by trade, he took careful notes and added sketches of his own. A few months later, Faraday sent Davy a bound edition of his collected notes and asked if he could be employed as his laboratory assistant. Davy was impressed and said yes, it was the start of an extraordinary career. Michael Faraday was born on the 22nd of September 1791 in the village of Newington near London, the son of the local blacksmith. Five years later, the family moved to the capital, but when his father became ill, they fell on hard times. Young Michael learned to read and write at school, but little else. After helping to feed the family by running errands, he was apprenticed to a bookbinder at the age of 13. Thirsty for knowledge, here at least he had access to books. He discovered a volume of the Encyclopedia Britannica with articles about electricity. Fascinated, Faraday began to build apparatus of his own. His interests had been fired. During his first year as Davy's assistant, Faraday acted as his secretary and manservant when his master went on a grand tour of Europe. The journey took him to Paris, Florence, Rome, and Naples. Faraday met everyone who was anyone in European science. In the next few years, Faraday advanced to become a scientific assistant at the Royal Institution, and began to give lectures of his own. Like many scientists of his day, he was fascinated by an experiment performed by the Danish physicist Hans Christian Oersted. In 1819, Oersted had shown that a compass needle was deflected by an electric current. It was the first piece of evidence that there was a connection between electricity between electricity and magnetism. Faraday replicated Oersted's experiments, but then he changed the setup by hanging a small piece of wire over a bar magnet. Then he connected it to a source of electricity. Not only did current flow through the wire, but the wire started continuously revolving around the magnet. What Faraday had done was to generate a mechanical magnetic force by means of electricity, a force which caused the wire to rotate. In so doing, he had discovered the principle of the electric motor, an epoch-making discovery. But Faraday was not content with this. He wanted to know if the effect could be reversed. Could the magnet be used to generate electricity? He connected a voltaic battery to the ends of a wire coiled around an iron ring. A second wire, completely insulated from the first, was likewise coiled around the ring. He attached the ends of this wire to a galvanometer, a device that detects electric currents. When the current started to flow in the first coil, a magnetic field built up around the iron ring. As a result, a short surge of current was triggered in the second coil, causing the magnetic needle in the galvanometer to deflect. But although the current continued to flow in the first coil, the galvanometer registered no more current in the second. But when Faraday interrupted the current, the needle deflected once more, albeit in the opposite direction. In this experiment, Michael Faraday had succeeded in transferring electrical energy. But why was there no continuous flow of current in the second coil, after all, the magnetic field was constant? Why did he only get a surge of current each time he turned the apparatus on and off? Faraday tried to find an explanation. He was helped by his talent of drawing the right conclusions from careful observation and visualization. When he scattered iron filings on a magnet, he noticed that they formed a regular pattern. The pattern displays lines along which the filings arranged themselves. Faraday called them lines of force and discovered that they filled the entire space around the magnet. later. Faraday was to coin the term magnetic field which has been used ever since. He came to the conclusion that an electric current in one wire can only be transferred to another at the moment when lines of magnetic force cut across it. So, if a current begins to flow in the first coil, lines of force form and cut across the second coil. In so doing, they induce a brief surge of current in this wire. But as soon as the current in the first coil has reached maximum strength, the lines of force stop moving. The current in the second coil ceases to flow. If the circuit is interrupted, the lines of force shrink back and cut across the second wire once more, but this time in the opposite direction. The result is another brief surge of current, also in the opposite direction. Faraday was now convinced that when lines of force pass across an electrical conductor, they trigger a one-off electric current in it. He called this effect electromagnetic induction. Then he asked himself how the process might be made continuous and not just brief one-off surges. in 1831 he solved the problem with a simple but brilliant idea. He set up a copper disc so that part of it was between the poles of a horseshoe magnet. Then he set the disc spinning. It constitutes a moving electrical conductor between the poles and thus keeps cutting across the magnetic lines of force. In this way a permanent current is induced in the copper disc. Faraday had invented the first generator, probably the single most important invention in electrical engineering. News of his experiments on electromagnetic induction, which he performed in his lab at the Royal Institution, spread like wildfire. The one-time lab assistant had become a world-famous scientist. In 1833 he was appointed professor of chemistry at the Royal Institution. But for all his success in the field of electricity, Faraday saw himself first and foremost as a natural philosopher. A versatile man, he investigated the influence of light on plant growth, analysed meteoric rocks and the northern lights and he continued to feel at home in chemistry. He discovered benzene and liquefied gases such as chlorine and ammonia. One of his discoveries is still associated with his name. In 1836 Faraday discovered that a metal cage only conducts electricity on the outside. Inside the cage, the strength of the electric field is zero. This insight should reassure all motorists caught in a thunderstorm because a car is in effect a Faraday cage. The occupants are safe even if the car is struck by lightning. But Faraday's most important invention was and is the generator. Instead of weak and expensive batteries, the generator opened up the possibility of large-scale cheap power. Even today, all electricity produced by generators goes back to the principle of electromagnetic induction discovered by Faraday. In a hydroelectric power station, for example, water drives a turbine which in turn moves a coil in a magnetic field and out comes electricity. It is a surprising and extraordinary fact that Michael Faraday derived all his insights from creative experiments, precise observations and an understanding of how nature worked. He conducted tens of thousands of experiments and never published a single equation. This task was taken on by the Scottish physicist James Clark Maxwell who converted Faraday's 60 years of experimental results into mathematical form. These equations and Faraday's discoveries are still regarded as the high points of 19th century physics. Michael Faraday died in his house in London on the 25th of August 1867 at the age of 75. He understood, like few other scientists, how to translate fundamental experiments into practical applications. Even today, on the east coast of England, there is a lighthouse designed by Faraday as a prototype. It is still working. It is a memorial to a man who throughout his life united practical genius and an unquenchable thirst for knowledge. Leva a isso. Bom, então esse é o experimento. Se a gente for equacionar, o que acontece é o seguinte, uma corrente que circula no circuito, vocês estão vendo aí? o que, em essência, após análise de vários outros pesquisadores, mas no essência o que acontece, um fluxo magnético valendo tempo, ele pode gerar uma força da locomotriz induzida. É isso que, em última essência, quer dizer a lei de Faraday. Então, aí está a geometria, mais ou menos. Você tem um caminho fechado qualquer, se você faz isso num circuito físico, a força eletromotriz induzida seria a integral de linha do tempo elétrico. Então, vai existir uma integral de linha não nula toda vez que houver variação do fluxo magnético enlaçado por essa espira. Então, a força eletromotriz, nesse contexto, FM, por definição, naquele caminhozinho fechado lá, se houver um campo elétrico, nesse caminho de integração, observe, ele vai começar a usar a partir de agora essas letrinhas arredondadas, certo? porque, a partir de agora, as coisas são grandezas físicas que valem com o tempo. Tudo que valia com o tempo agora é arredondado, a letra arredondada. Então, o elétrico é mais reto como antes. Esse aqui é um campo DC que nós tínhamos antes, esse aqui é um campo variável. Então, a gente agora vai ter essa diferença, vocês vão ver isso na nota. Então, você tem um campo aí, um caminho C, e você medindo a circulação desse campo, se existisse essa circulação, é o que você tem a força eletromotriz induzida. Isso apareceu de onde? Bom, porque tem aí um campo que está sendo produzido por outra fonte, certo? campo B e surge essa força eletromotriz. Então, o fluxo magnético, digamos que isso aqui é um elemento de área orientado DS, então, o fluxo magnético eu vou chamar de psi, é simplesmente o vetor B nem se dá de fluxo magnético exatamente por isso, é integrado de superfície na área aberta a S dessa grandeza que me dá o fluxo enlaçado pelo circuito C. Então, o que a lei de Faraday equacionada quer dizer é que a força eletromotriz induzida no circuito é menos a taxa de variação do fluxo enlaçado pelo circuito. esse que quer dizer a lei de Faraday em essência após um conjunto de experimentos adicionais tentam equacionar essa lei. Ele não vai passar por esses experimentos adicionais, ele só vai chegar no resultado que está interessado. Vocês já viram isso em física 3, devem ter visto em outros cursos. Quais são as coisas que evidenciam isso aí. Observe, isso aqui é medida em volts, só lembrando, o legal de EDL é volt por metro vezes metro por volta e fluxo é Weber. Então, tem uma conexão aí entre volts, a gente dá definições também e o Weber por segundo. Por que esse não negativo? Essa é a pergunta. Bom, esse não negativo ele surge devido a lei de Lenz, que é uma outra lei, um princípio básico, que é um princípio facilmente compreensível. Se você tenta aumentar a energia do sistema, ele tende a manter essa energia sem se aumentar. Isso quer dizer a lei de Lenz. Então, se vocês olharem esse lá, eu quero dizer o seguinte, suponha que eu tenha aqui um circuito fechado, um circuito elétrico mesmo, um fio circular, eu tendo a aumentar o fluxo nesse circuito, através do circuito. O campo magnético flui aqui, permeia o espaço e eu tendo a aumentar o fluxo através do circuito. Olha, o que a lei de Lenz diz? Diz que vai ser produzida uma corrente elétrica induzida, que é essa força automotriz, que tende a produzir um campo que se opõe, para que esse fluxo aumente. Porque se a reação fosse aumentar ainda mais o campo, quer dizer que a coisa aumenta indefinidamente, até explodir. Isso não acontece. Então, a lei de Lenz diz que você tem uma reação natural do sistema, ele tende a segurar. Então, o campo induzido seria tal que produzia um campo induzido que fluiria um campo B que se oporia ao campo aplicado. Então, nessa configuração, a corrente, se você, se o fluxo está aumentando nesse sentido, a corrente refluiria no sentido que eu vou mostrar aqui. Com isso, você tem um campo de reação que faria isso aqui. campo B de reação. É por isso que aparece o sinal negativo. Então, se defírito de T é positivo, se isso aqui é maior que zero, a força eletromotriz vai ser negativa. Ou seja, a integral de EDL vai ser, na verdade, se você fizer esse cálculo aqui, seguindo a regra da mão direita, lembre-se das orientações. Caminho C, ela é mediária na direção do polegar. Então, essa orientação tem que se obedecer. se você calcular a circulação assim, está negativa se o fluxo está aumentando para cima. Porque lei de Lenz, que é um princípio natural, os sistemas tendem a reagir à aplicação de um estímulo externo. Então, está aí a primeira conexão nova em relação a tudo que a gente fez anteriormente, coisa que não tinha antes, é uma conexão entre, se você olhar o fluxo, é campo B e força eletromotriz e é campo E. Se vocês colocarem em termos da grande de campo, o que nós temos? Força eletromotriz igual a menos a derivada total do fluxo magnético. Isso aqui é a circulação de E DL menos DDT e B. Esse B tem que ser arredobladinho, não é? Escalar Ds. Lembre-se, não é? C é o caminho que limita S. Nunca esqueçam disso. Se você definir qualquer área, isso vai ser sempre válido. C sempre é essa aqui está a área, então C tem que ser o caminhozinho que limita a área S que você está fazendo a integração do campo B. Uma coisa importante a observar nessa equação é que essa derivada é uma derivada total. Quer dizer o quê? Isso aqui pode variar no tempo tanto pelo fato do B variar no tempo, eu estou com um 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 imã e mexendo no imã o tempo todo, eu estou fazendo o B nesse ponto aqui variar, porque eu estou aproximando, B variar com a distância, nesse ponto, se eu fizer isso com o imã, eu estou variando o B no tempo, certo? Se eu tenho o circuito aqui parado, certo? Eu posso mexer o circuito com o B parado também. Isso também produz o efeito. Ou pode ser as duas coisas. Então, é bom a gente observar isso bem. Se vocês, por exemplo, tiverem... vocês podem ter, por exemplo, imagina você tem essa situação, você tem um circuito que se molda no espaço com velocidade constante em V, certo? E tem também nesse espaço, aí está a geometria, o caminho C. Observe aqui, por exemplo, depois de um certo tempo que estava aqui, ele vai se deslocar ao longo de uma direção fixa no espaço com velocidade constante que vai estar aqui em outro ponto. então, por exemplo, o campo B que existe no espaço, ele, mesmo que ele seja estático, nesse ponto o campo vale uma coisa e nesse ponto o ponto vale outra. Então, eu deslocando o meu circuito, o fluxo integrado na área do circuito vai variar com o tempo. Então, isso pode ser calculado. Vamos dar uma olhada nisso e tentar interpretar. Olhando aqui a geometria, caminho C, está a intermediária normal, a intermediária chamada de N, a área DS, aqui você está em um ponto qualquer para o instrumento de área X. Muito bem, então, se você quiser calcular, bom, existe um campo B atuando, mas você quer calcular a derivada total, né, dessa, do fluxo, né, integral de BDS. O DS aqui vale, o módulo DS e a normal vale N. O DS não varia de tamanho, a mesma velocidade, isso aqui está se movendo com a velocidade V, né, o DS não muda de tamanho, o que acontece só é que esse ponto X vai ser um novo ponto, um outro ponto de espaço devido a ser esse movimento. Então, isso aqui vai dar, posso escrever assim, né, DDT B escalar N DS, né, isso aqui não varia com o tempo, certo? Isso aqui dá simplesmente integral, isso aqui é a área S, integração, então, de DDT B escalar N, né, N também não varia, ele está deslocando a velocidade constante, então N está sempre na mesma decisão em sentido, não muda, certo? Então, essencialmente, isso aqui vai dar integral de N escalar derivada total de B, certo? Então, a gente vai fazer uma aula de brazinha rápida, mas não vou fazer muito detalhe não, vocês trabalham isso depois, né, então só olhando aqui, o D psi DT, o D psi DT, vai ser integral de S, N, escalada, derivada total de B, D psi DT. Lembre-se, né, B varia com quem agora? Então, agora, coisas que variam com o tempo, B varia, esse B na reta, mas eu estou mal acostumado aqui, certo? Então, B redondo, é uma função de X, Y, Z, e T, certo? D, B, D, T, para se calcular direitinho, derivada total, desculpa, tem que ser assim, D, B, D, X, parcial, mais D, B, D, Y, D, Y, D, C, mais D, B, parcial, vezes D, D, C, certo? Se vocês quiserem olhar componente a componente, D, B, D, X, D, B, D, C, a iésima componente, D, B, D, T, eu posso simplesmente tirar isso aqui, né? Se eu quiser olhar só para se B, se vocês decumpõem B, se esterem coordenadas cartesianas, por exemplo, Soma de I, de X até Z, de B, I, aí, né? Esses dois são fixos, né? Então, essencialmente, nós temos as derivadas, né? Mas, você tem aí D, B e D, T, mesma coisa, né? D, X, D, T, mais D, B, I, D, Y, D, Y, D, T, mais D, B, I, D, Z, D, 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 T, D, T. Ou seja, o que está acontecendo aqui, pessoal? Você tem o escalar de dois vetores, né? Um que é o gradiente de B, I, e o outro que as componentes são D, X, D, T, D, Y, D, 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 T, D, D, T, D, D, T, ou seja, D, B e D, T, nada mais é do que V escalar gradiente da iésima componente de B, certo? Então, vocês jogam isso nas equações e trabalham um pouquinho, certo? Eu não vou fazer essa derivação completa porque vocês vão fazer isso depois e se convencerem que vai dar isso. Mas, mas só você sabendo de onde vai aparecer a velocidade, gradiente, assim por diante, né? Chega a ser uma expressão parcial, né? Que é a derivada no tempo. de B vai dar isso aqui, ó. Já derivamos, vai dar dois termos, certo? Um deles. Na verdade, eu esqueci aqui, eu errei, eu vou fazer o pessoal. Mais, a derivada total, né? Falta um termozinho aqui importante, né? Mais a derivada parcial de B em relação ao tempo, né? Se você deriva totalmente, se deriva em relação à coordenada, se a coordenada está em novas coordenadas, vê esse efeito. E a própria falta de B vai levar o tempo sozinho, com conta própria, né? Mais esse termo aí que a gente esqueceu. Então, teria mais esse terminho aqui que vai aparecer que a gente esqueceu aqui. Mais dBi parcial dt, né? Certo? Então, aqui você tem a derivada de B em relação ao tempo é isso aqui, mais a parte que é a variação direta do próprio B com o tempo, certo? Nós temos isso aí. Então, em essência, né? O ddt de B escalar n ds vai dar vai dar vai dar ds, né? N produto escalar com B escalar nabla, aí vocês vão fazer as continhas para ver, certo? Por que que deu isso aqui? Aplicado a B. Então, isso aqui já está em forma vetorial. A gente fez componente e componente. Você junta os componentes e dá essa forma vetorial final aqui desse termo, mais um termozinho que é o termo de derivada parcial que é dsn escalar de derivada parcial de B, né? Se B for zero, isso aqui já aparece, né? Fica só esse termo aqui que é devido a variação do tempo de B. Se isso chama velocidade de circuito, acontecendo, aparece um termo adicional, né? Bom, e a partir daí tem uma identidade vetorial que vocês nunca viram na vida, tá certo? Que é entre as milhares que existem, né? Se tem ela como verdadeira ou prove se quiser. Mas, essencialmente, você pode mostrar que no final das contas desse, essa derivada total pode ser colocada assim, menos ddt do fluxo, derivada total, derivada do fluxo, né? com o tempo, derivada total vai dar um termo. Tem um leãozinho aí que a gente vai correr de integral de superfície, né? Ds, escalar, rotacional, e o B vetorial B. Ou seja, com essa identidade vetorial que a gente não mostrou aqui, vocês vão trabalhar depois para dar um... É uma forma de vocês mexerem um pouquinho nas equações, né? E outro termo que é o termo de derivada parcial que nós já tínhamos, né? ds, escalar, db, df, né? E aqui a gente pode usar coisas que a gente já sabe, né? Por exemplo, isso aqui, nós temos aqui o teorema de Stokes, né? Estão lembrados, né? Rotacional de um vetor, uma área aberta, é igual à circulação desse vetor nessa área, né? Então, isso aqui vai dar a circulação desse vetor no caminho c. Certo? Então, a... Só lembrando, né? Ou seja, a força retomotriz induzida que é esse termo aqui, menos ddt de integral de v ds. Quando se tem um circuito em movimento com velocidade constante v, aparece um termo que é essa integral de linha aqui, de v vetorial v, e aparece um outro termo que seria aquele devido à variação só do campo v. Lembrando, se não tivesse velocidade envolvida, né? Então, essa derivada viraria parcial diretamente em b, e você teria só o segundo membro aqui. Com o circuito em movimento, aparece esse termo adicional. Para mostrar que a lei de Faraday faz sentido, né? O objetivo de fazer essa aula de Brasil é mostrar que ela faz sentido. Porque mesmo que ele não soubesse a lei de Faraday, nós poderíamos prever que sem saber que existisse esse segundo termo aqui, suponho que você tivesse um campo B constante, sabe? B, B, D, T igual a zero, né? Essa expressão aqui diz o quê? Que aparecia uma taxa de variação de fluxo, uma força eletromotriz induzida dada por circulação de V vetorial B. Certo? Ora, por que aparece esse termo? Ora, se você tem aqui um circuito elétrico, certo? Fechado. Cheio de elétrons livres, na presença de um campo magnético. Se esses elétrons, se esse circuito se move com velocidade de V, aparece uma força elétrica, sem saber de nada, ali de Faraday, que força elétrica apareceria num postador livre de carga? A carga dele, V vetorial B, certo? Essa é a força que aparece num postador de carga. Qual é a força por unidade de carga que aparece? V vetorial B. É como se fosse um campo elétrico, sabe? Força por unidade de carga como se fosse um campo elétrico. O elétron pensa que tem um campo elétrico em cima dele, certo? Então, a lei de Faraday está mostrando aqui, está mostrando as conexões. A lei de Faraday, se você tivesse o circuito se movendo, suponha que o B fosse um constante, preveria a existência de uma força magnética, QVB, QVV, V vetorial B sobre o elétron. Isso é como se criasse um campo elétrico aparente, é dado por isso aqui, certo? Então, a lei de Faraday não faz sentido, o sinal está correto, está tudo certo, ou seja, você tem o circuito se movendo, aparece de fato, algo que é previsto originalmente na força de Lawrence, a força QV, V vetorial B, de um portador de carga livre se movendo no campo B. Ok, pessoal? Então, o objetivo desse desenvolvimento é só mostrar que a lei de Faraday apresenta-se uma coisa experimental independente, no fundo, ela bate com coisas que nós já conhecemos de antes, certo? Outra coisa, bom, se for que você esteja no espaço e não tenha circuito se movendo nenhum, né? Então, se você pegar em qualquer ponto do espaço, tem um campo aqui variando no tempo, você não está se movendo mais, tem um campo B que varia com o tempo, tá? Se você pegar um caminho qualquer arbitrário e fechar esse caminho, então, você vai dizer, bom, existe um campo elétrico que existe nessa região, por quê? Porque existe integral de linha de ADL, ela existe, mesmo que tenha circuito fechado, mesmo que existe um circuito de corrente para fazer uma coisa circular. Então, existe um campo elétrico dado pelo quê? Bom, dado por integral de ADL, uma equação integral, né? Como não tem mais nada em movimento aqui, integral de essa derivada total aqui se transforma em menos db dt agora nós temos uma situação num ponto espaço qualquer, né? Se existir uma variação no tempo do campo B, existe uma circulação no campo elétrico, independentemente de existir um circuito ali ou não, no espaço ou no campo elétrico. Então, isso é algo novo, certo? Que nós não tínhamos antes, nós estamos no campo variação do tempo gerando o campo elétrico no espaço, né? E a gente vai ver, depois já sabemos disso, diretamente, mas vai ver de forma mais concreta que um campo que varia no tempo do espaço gera o campo B de volta, tá? Então, o que isso quer dizer, né? Campo B gera no campo E, campo E gera no campo B e assim por diante, essa coisa se propaga no espaço. Essa razão da existência de perturbações que se movem no espaço com a certa velocidade, certo? muito bem, é, então, então, vou voltar nessa questão, né? Você agora está num ponto espaço que sabe que se houver um campo, é, eu volto pra onde? apagador aqui, peraí, 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 o caminho C fechado, uma área aberta a S, limitada por C, né? A gente faz isso aqui com a mão, né? Aí define o sentido de onde você faz a integração, D, S, então, se houver B no espaço valendo o tempo, então você tem o que? Circulação de E. Agora não tem mais razão pra fazer derivada total porque a gente está numa geometria fixa, né? Isso aqui vai dar. Então é bom a gente saber entender bem, né? Eu não estou tendo necessidade de fazer derivada total porque nada varia de posição, eu estou no ponto fixo do espaço agora, numa região fixa, a geometria definida, eu preciso fazer derivada total, basta fazer derivada de quem está valendo no tempo, que é o campo B, tá? Bom, aplicando nossos teoremas da análise metorial, isso aqui vai dar o que? Teorema de Stokes, né? Teorema de linha de E, pode ser calculada como integral do rotacional de E, né? Então isso aqui é igual a isso, que é igual a isso, né? Pode justar, juntar as duas integrares numa só, chegamos a esse resultado e essa integral vale em qualquer área S, em particular numa área microscópica, tão pequena como você possa imaginar e que isso aqui seja praticamente não varia sobre esse elemento de área delta S, né? Ou seja, então essa integral ela vira só o produto disso com o elemento de área, ou seja, ela virou assim uma áreazinha que ela toda é o elemento de área delta S. Então isso vale qualquer que seja a orientação desse vetor, né? Se for você escalar, como já falamos disso no mai 1, né? Se for escalar, pode dar zero se os vetores forem ortogonais. Mas isso aqui é qualquer, pode ser qualquer um. Isso sempre dá zero, então só se esse vetor for zero e aí a gente chega na forma diferencial da lei de fala dele, né? em cada ponto de espaço, né? Se num ponto de espaço tem variação no tempo de B, naquele ponto tem o rotacional de E não nulo dado por essa expressão. Lembre-se que no caso do eletromag 1, isso aqui era zero, não tinha essa parte aqui. Era tudo estático, né? Então, com o rotacional de E ser zero tem um conjunto de consequências. Uma delas que o campo era conservativo, podia ser obtido o gradiente potencial, né? Tudo isso, certo? Agora não é bem assim mais. Certo? Bom, segunda parte da aula de hoje que a gente vai fazer, nós modificamos uma das equações máximas, só lembrando, por enquanto nós temos agora essa equação nova, né? Ele fala de forma diferencial, continua, né? Divergente de D igual a densidade de cargas livres, né? Potacional de H por enquanto, né? Com a densidade de corrente, né? livre e divergido de B igual a zero, tá? Por enquanto, essas equações máximas, a gente vai trabalhar nessa depois, né? Certo? Então, vai ter uma modificação nessa equação aqui também. Bom, vamos parar aqui, pessoal. e vamos lá, nós vamos lá,